Se não estiver fazendo mira, conserta a empunhadura A última, a primeira Pra frente, põe lá no meio do alvo e atira Pra trás, pra frente, põe no meio do alvo, atira Pra trás, pra frente, atira Pra trás, pra frente Tira, tira pra trás da roda Tira, 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 tira Não vira arma assim não Azul, vermelho Volta, tira o dedo Vem devagar Vem devagar E aí? Gostou, né? No meio do alvo Pra trás, pra frente Pra trás, pra frente Boa Ok, desarma o cão Saca a arma Coloca no pulo Coloca no pulo Devagar Tira o braço Tira o braço Vai lá Saca Saca Azul Projeto com o corpo Risos Projeto com o joelho Coloca o joelho Se não quiser a mira Faz entre a mira Se não quiser a mira Não ativa Se não quiser a mira Num tiro Verso Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto